Em primeiro lugar, quero anunciar a escolha do novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Ele é o doutor Edmar Camata, formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo. É integrante da Polícia Rodoviária Federal desde 2006. Tem mestrado em políticas anticorrupção, especialização em gestão integrada e segurança pública. MBA em gestão pública, atualmente é secretário de Controle e Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo. É uma pessoa que tem amplo conhecimento da instituição, uma vez que a integra já há 18 anos. E ao mesmo tempo tem experiência de gestão. E a escolha do doutor Edmar Camata leva em conta, assim como em relação ao delegado Andrei, na Polícia Federal, essa ideia de aperfeiçoamento, aprimoramento, gerencial dessas instituições para que elas possam obedecer aos princípios da economicidade e da eficiência e com isso representar entregas à sociedade. No caso da Polícia Rodoviária Federal, sobretudo essa atividade atinente às rodovias federais, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, assim como também a integração em operações integradas. Eu estou também aqui anunciando o nome do novo secretário nacional de Justiça, que é o advogado Augusto Botelho. O advogado Augusto Botelho tem especialização em direito penal econômico, tanto em Coimbra como em Salamanca. Atualmente, cursa mestrado na Fundação Getúlio Vargas, integrou o escritório do saudoso e queridíssimo ex-ministro Márcio Tomás Baftos, foi conselheiro do Human Rights Watch, integra várias organizações da sociedade civil, entre os quais o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Com essa experiência, o doutor Augusto Botelho irá coordenar a cooperação jurídica internacional, assim como também toda a parte de recuperação de ativos, departamentos de migração, políticas de refugiados e assim sucessivamente. E, claro, irá me auxiliar na interlocução com o sistema de justiça. Em relação a investigações, tanto administrativas quanto eventuais investigações policiais, é claro que elas terão seguimento nos termos da lei, não haverá nenhuma orientação do Ministério da Justiça quanto ao conteúdo de tais investigações. Essa exoneração em nada altera o curso dessas investigações. Isto vale para todos, inclusive para este senhor. Todas as pessoas que estejam respondendo processos, ou que eventualmente haja denúncias fundamentadas, responderão. E este anúncio de hoje visa exatamente evitar qualquer solução de continuidade no relevante trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Ainda há pouco, falei com o doutor Camata e ele já estará aqui comigo e com o doutor Andrei no dia 26, para que nós possamos, inclusive, cuidar daquilo que nos cabe no âmbito da transição governamental. Claro que até o dia 31 de dezembro a autoridade jurídica formal não é nossa, mas aquilo que nós pudermos fazer em relação à transição, inclusive, em diálogo com o governo do Distrito Federal, o doutor Camata já estará conosco aqui no dia 26, para que, juntamente com o delegado Andrei, nós possamos também já atuar conjuntamente, visando a que tenhamos uma posse democrática e em paz, que é um grande objetivo de todos nós. e um grande objetivo de todos nós.